O que é que a maioria das pessoas pensa quando houver heranças? Conflito. Partilhas, conflito. Partilhas. Eventualmente algo muito positivo. Sim. Certo? Que é morto um familiar. Não, não. Bueno, complicado é fazer o cubo de rubi que estás a ver. Há os quatro também há bêbado. Heranças só é complicado por um motivo. Que se fossem umas bestas. Quando tu morres e transmites estas propriedades, estás a concentrar riqueza. Por isso é que falamos de riqueza geracional. Além de todas as benesses que o círculo social já trouxe durante a vida dos progenitores, o pós-vida também traz uma benesse grande que é o controlo. Os filhos andam nas mesmas escolas, falam as mesmas línguas, vão às férias nos mesmos sítios, compram as mesmas marcas, estudam nos mesmos cursos, nas mesmas faculdades, conhecem os amigos dos pais e entram nas empresas e o ciclo assim continua. E o ciclo poderá continuar. E é uma desconexão entre o teu corpo e a tua mente, para algumas pessoas, mas para outras uma conexão. Mano, mas estes youtubers da pizza estragaram-me o Matrix, mano. Te juro-te, mano. Por causa do Tate e os no meio e três e foderam-me a palavra, mano. Foderam-me a sua e homo, farão-me tudo, mano. Eu curti pesado. Eu era mais artista. Eu estou a fazer uma coisa, mano. Eu era mais artista que aqueles mongoloides que fizeram aquela mão nas paredes. Deixa-te lá. Deixa-te lá. Quantas vezes não me compararam já a tua arte quando foste com? É, exato. Só foste ver uma referência. Fiz várias. Mano, já, original. Voste lá ver o teu original. Já, mas pronto, mano. Já fui original exatamente dos meus antepassados. Que grande transição para os antepassados. E, afinal, interessa como começa. É desinteressante quando acaba. Uma conversa que, a correr bem, acabará com churra das heranças para todos. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. À minha direita. Castro. E atrás da câmara. Vai, são. É, ora, muito bem. Vamos, então, ao pedido da praxe. Quantos likes queremos para a semana, João Paulo? Pá, eu aposto em 87. E já é uma redução. É uma redução. Uma redução. Porque, às vezes, eu acho que nós estamos... É preciso também sermos humildes. E acho que a humildade, acho que... Estar sempre para subir é importante. Mas aquilo que eu aprendi na vida é que descer também é importante. Estás a ver? O descer é importante. Os altos e baixos são importantes. Para depois subir mais um pouco. Desde que a tendência seja uma subida... Se descontes para o gráfico geral e vejas tipo isto... Certo. Estás a ver? Não olhes para o gráfico do nuance. Porquê? Porque não é bem assim. Não é bem assim? Tem picos. Tem picos. Tem picos quando trazemos cá pessoas populares. É tão simples quanto isso. E se querem que traguemos pessoas populares, comentem. E digam que gostava de ver x, y, y ou z. Deram-nos o... Aliás, não deram-nos o tasqueiro. Não sei. Cadê as das tascas, meu? Que é mesmo engraçado no Instagram. Mandam-nos... Ah, sim, sim, sim. Agora que eu vou aí. Certo. E aí respondeu. Nós somos, de facto, uns merdas a nível social. Isso é algo que trataremos. Não perguntei isto. Somos merdas, mano. Somos fraquíssimos. O que se chama social media management. E partilhem com quem acharem que gosta de ver este conteúdo bastante desestruturado. Chamemos-lhe assim. Cinco estrelas no Spotify e restantes plataformas. É importante dizer a língua toda. Porque pode haver alguém que não saiba que sequer apoiar este projeto não custa muito. Custa menos que um clique num daqueles jogos de que falávamos no episódio do Patreon. Que temos Patreon também. Dois pós-primeiros. Oito euros ou quatrocentos e vinte. Fácil. Simbólico. Sim, um preço simbólico. Um preço extremamente simbólico. Se vão lá ver, porque há um motivo para um preço elevado. Exatamente. Tem que ver com a continuidade do bem-estar do nosso amigo Luís Bernardo Bessa. Exato. Amado. Luís Amado Bessa. Exatamente. Olha, gostava só de começar isto. Começa. Que é o seguinte. Nós já vamos ao tema que nos trouxe cá. Mas eu gostava de falar sobre isto e gostava de falar sobre isto aqui e hoje. Porquê? Eu ando aqui com uma beca da Zia. Hoje vi, esta semana vi um tweet sobre uma pessoa que estava a queixar. Estás a ver? Não sei lá. E como é que as pessoas normais conseguem ter uma casa limpa durante a semana. Ok. E vi lá várias pessoas a comentar. Estás a ver que... Ah, não é fácil. Só tens de tirar uma hora por dia. Estás a ver. Vais tirando. Vais limpando. Pronto. Eu cada vez mais acho que uma casa suja... Não é suja. Não é meter no iso. Estás a ver? Mas se eu vou à casa de uma pessoa e a casa está extremamente limpa. Imagina, tu convidas-me para ir a tua casa. E eu entro em tua casa e a casa está limpa, limpa, limpa. Tu para mim és badalhoco. É que tu estiveste a limpar a casa antes de tu chegar lá. Precisa-te o que eu estou a dizer, mano? A casa devia estar nojenta, bro. Ninguém que esteja confortável no sítio onde está vai limpar a casa para receber um amigo. Não vai, mano. É impossível, bro. Se tu te convido para vir a minha casa, para começar tu és meu amigo. Vamos partir por suposto que tu tens confiança para isso. Que tens confiança para entrar em minha casa. Estás a entrar no meu templo. E eu vou limpar a casa toda de cima a baixo, porque tu vens a minha casa. Mano, estou a esconder alguma merda, bro. Não precisa ser limpar de cima a baixo. Não, mano. Será, bro? Eu faço o dedo do pó. Mano, isto está com um bocado de pó. É perfeitamente... Mas a minha casa tem uma beca de pó. É perfeitamente legítimo que as pessoas sintam essa necessidade porque estão a receber outras pessoas no seu espaço de conforto. É precisamente isso. Nem precisa ser uma questão de aparência. Nem precisa ser uma questão de salubridade. Que são os níveis que existem, basicamente, não é? Queres que pareça tudo... Mas repara, também é uma herança cultural grande. Correto? Que tu, com papéis sociais de género muito definidos, tinhas a mulher, teoricamente, a tratar da casa. Certo? E quanto mais limpa e organizada estivesse a casa, quanto... Mais ranca que tinha a gaja, não é? Hã? Mais ranca que tinha a gaja. Era a ideia da mulher tradicional. E a nossa cultura necessariamente herda isso. Portanto, pode ser um ato feminista teres a casa toda cagada quando chegas. Não é toda... Pode ser, mano. Não é toda cagada. Vamos lá ver uma coisa. Vamos dizer... Ou pode ser feminista que o trabalho seja partilhado. Imagina, se tiveres dois... E que tu pares a limpar a tua casa de fio ou pavio. Ih, eu limpo a minha casa. Não. Para que ela esteja diariamente impecável. Impossível. Impossível. Isso sou eu. Impossível, mano. E vou dizer mais. E vou dizer mais. E vi um comentário de uma bacana que disse assim. É pá, realmente, eu ontem queria ir para o ginásio. E deixei de ir para o ginásio para limpar a casa. Bro, ou uma quarta-feira, prima. Mano... Se calhar é o dia dela limpar. Não, não. Está bem. Se calhar é. Mas se calhar é. Então ela não fazia aquele comentário. Não é. Vou ponderar ir para o ginásio para limpar a casa. Essa pessoa fez esse comentário porque era tensão nas redes sociais. Não é, mano. Se tu estás a ponderar. Fazer uma atividade de lazer para limpar a casa. Tipo, para começar até é só... Para ir para o ginásio. Ir para o ginásio? Pode ser lazer é limpar a casa. Mas amanhã estou a fazer. Não, não, não. Quer que ir para o ginásio vou limpar por toda a minha casa. Não, mas ir ao ginásio não é só lazer. Sim. É bem-estar. Bem-estar. Não sei. Diz-me tu que tens essa experiência muito acentuada. O que é? O que é? O que é? O que é? Depende do dia. Mas o que eu estava a dizer, mano, não pode ser. Eu cada vez tenho isso. E ali herdei essa merda da minha mãe que é uma coisa que... Herdei essa merda da minha mãe. Que é uma coisa que eu vou cortar completamente. Já ando a cortar. A partir de hoje vou cortar completamente. Vês a minha casa? Bro, é como está, é como vai ficar. Mano, eu sou um gajo limpo. Se tiver uma beca de pó, o gato cagou, tipo, está um bocado de areia um bocado no chão. Mano, vai ficar. Queres limpar? Está a incomodar? Limpa-te tu. Castro, sou igual. Sou igual. Mas, por exemplo... Uma vez por semana, limpa a casa tu. Eu já... Mas isso são... Para ti, acho que é super legítimo. Se as pessoas que partilham casa contigo concordarem contigo, fantástico. Certo. Percebes? Certo. Vou dar-te um exemplo. Eu já vivi e voltarei a viver só com a minha irmã. A minha irmã é uma pessoa muito, muito mais limpa e organizada do que eu. Mas é incomparável. Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa baldas, essencialmente, e ela é uma pessoa cumpridora. E isso transmite-se para o... Para as delígias domésticas. Para as delígias domésticas. E não é só para as delígias, porque nós a viver juntos partilhamos. Só que ela diz-me, neste dia faz isto. E eu, certo, a esta hora vou fazer isto. Isso é importante, não é? Entendes? Isso é importante. Mas também é injusto para ela porque é um trabalho que ela tem que ter, que é o do planeamento, porque tem uma pessoa que não é assim. Entendes? É uma sobrecarga. Certo. Mas porque é tão simples quanto isso? Sábado, limpamos a casa. Pronto. Está feito. E depois... Mas imagina. Pode ser assim tão rotineiro. Se tu assumis isso como prioridade, ainda bem. Se tu fores sair na sexta à noite, vais a um jantar, checas a casa, pingaio... Vais passar o sábado a limpar a casa? No sábado não estás com energia mental. Faço isso muitas vezes. Até tens três horas livres, mas não estás com energia mental e vais ver um filme ou uma série. E não limpas a casa no sábado. E depois no domingo já tens as coisas combinadas. E depois na segunda já é trabalho. Entendes? Essa disciplina para quem quer ter esses cuidados... Tens que ser minimalista. Minimalista não esqueças em casa. É, bro. Poucas coisas pegas num esfergão. Estás a ver? Isto é o macho a descobrir que a casa não se limpa sozinho. Não é... Não és tu. Em termos globais e gerais. Porque essa conversa é muito comum. Mas eu acho que isto é verdade. Imagina, toda a gente diz que a casa de gás é a casa que tem pouca coisa, tem pouca decoração, tem os móveis suficientes. Não é móveis suficientes que acabaste uma televisão? A caixa é um móvel, bro. Qual caso? Imagina. Ou seja, para nós é fácil limpar a casa, bro. É o que tu estás a dizer. Pegas numa esfergona, passas o chão sem pesiga. Mas se tiveres uma mesa no meio, um sofá, dois sofás, uma poltrona, aquele toquezinho. Estás a ver? Não é... Não é... É. Para casa, se eu sou um gajo, eu tenho um toque. Tens. Tá calado. Tão que demidas. Não, mas pronto. Eu caracterizei-te a ti da mesma forma como a mim. Isto é toda uma geração. Sim, é uma geração que foi incutida, estás a ver? Em que temos de ter sempre a casa limpa. Ah pá. Calma. Mas eu vi isso que... Tu estás a falar como se te caísse coisas ao chão, tu não apanhases. Não é isso, a cena que é essa. Eu tive há anos e anos a ver com os meus pais. Os meus pais recebiam amigos em casa. Estavam o meu pai e a minha mãe, um sábado de manhã, até ao final, até às 6 da tarde, que iam receber as pessoas às 7, para pôr a casa, mano. Mano, parecia que vinha o Papa, bro. Parecia a Câmara de Lisboa a limpar sem abrigos da rua. Há aqui um trauma. Aquela casa ficou, minha Nossa Senhora. Para quê, bro? Para entrarem as pessoas lá em casa todas, que os chapáus a caíram em casa toda. E ninguém dizer, foda-se, a casa está limpa. É que não há um foda-se, a casa está limpa. Tipo, tu se a cagar, mano. Ah, e vos foda-me. Mas estás a contradizer-te? E se esse sábado fosse o dia dos teus pais arrumarem-se? Eles convidavam pessoas propositadamente. Porque propositadamente fosse o dia em que arrumavam. Exatamente. Se calhar o jantar não era a sexta-feira à noite, precisamente porque só no sábado é que a tua mãe e o teu pai iam ter tempo de limpar a casa. Estamos a supor. Eu posso dizer isto com conhecimento de causa ou não dos teus pais, mas eu tenho uma família à próxima que faz isto. Já utilizou isso como estratégia para arrumar a casa? Eu lembro uma vez quando estava a ver com os meus pais ainda que tive uma semana sozinha em casa e no final dessa semana fiz um churrasco e vocês limparam tudo. Pronto. Mas isso é porque tens bons amigos. A coisa é muito churrasco estiosa, é verdade. Mas pronto, era só essa parte. Certo, certo. Só para deixar aqui. Já está dado. O meu é a minha revolta anterior. Já passou? Já passou, já passou. Tá. Precidas de um robôzinho que terá tudo? Eu tenho um robô. Não, não estou a falar do Julinho que tens ali a fazer... É, puta, burro do caralho. Faz ver pior compra que eu fiz na minha vida. O quê? O Rumba? Já, não sinto aquela merda. Quanto é que investiste? Se calhar devias ter investido em um lugar de mais. De 220, 230. Não faço ideia como é que estavam os preços. Pá, estava em promoção, foi na Black Friday. Certo. Tipo, e disseram, mas isto é merda limpa, boa é... Não sou nem de perto nem de longe especialista em letal de mestre. Porque eu vou te dizer, está aqui o sujinho aqui, está aqui o sujo, o gajo vai dar a bola, manda-me três quadros abaixo e não passa. Também, Pera, tem esses quadros no chão? Tenho. Eu curto. É o toque. Tenho a vontade de pendurar. Ou um móvel para os boas, não. Prossigamos. Com aquilo que já mencionaste bem nos traços. Eu acho que isto basicamente é o segmento do Castro. Porquê? Eu gosto quando tu chegas aqui a um episódio e tens uma coisa qualquer com que nos presentear. Não, era só isto mesmo. Se as pessoas gostarem também nos presentear. Aliás, só para deixar um rabar, temos que eu tinha aqui a caixa da máquina de lavar durante o teu tempo. Sim. Para mim aquilo ia ser um próximo móvel da minha casa. Ele estava a tentar guardar. Depois foi o inverno, fodeu tudo. Uma caixa de cartão. Bem, dizia que se as pessoas gostarem podem dizer-nos, dar-nos feedback se gostam. Eu sou muito fã, honestamente, do segmento do Castro. Já ficou. Porque vem soltinho. Às vezes vem solto. Neste momento já nem tenho portas para me fechar. Exato. Wild horse. O que eu dizia é que o tema desta semana é como anunciámos. Há duas heranças. Que foi um tema sugerido por um tropinha na noite. A mim agradou-me. A vocês agradou-vos que me tivesse agradado. Acho eu. E cá estamos para falar disso. Eu quero colocar-te uma pergunta, Castro. Eu quero colocar-te uma primeira. Tipo, quando dizem que eu nunca faço perguntas, quero só fazer-te uma primeira antes disso. Mas estás a melhor jornalista. Que é... O Bacano falou contigo na noite e disse, fala de heranças. Sim. O gajo já está a passar um problema de fodidão, mano. Não faço ideia. Tem que estar, mano. Quem é que se lembra de... Heranças. Qual está a manhã? Heranças. Eu acho que sim. Oh, meu muni. Era exatamente por aí que eu ia entrar, mas de uma forma diferente. O que é que tu interpretas quando ouves a palavra heranças? O que é que eu interpreto? Exato. Uma verdade. Ele soube precisamente o que ele queria dizer. Acho eu. Ele me confirmará. Envia-me mensagem ou qualquer coisa. Ele soube perfeitamente o que é que ele queria dizer. Mas talvez não seja o mesmo que a generalidade das pessoas. A maneira como eu me disse, não sei, foi aquela comunicação não verbal. Entendes? Então como é que ele fez? Eu estava... Porque imagina, eu estava encostado... A minoca. Eu disse isso? Eu estava encostado a falar com a Jess. Ok? Ele chegou e disse assim... Olha, desculpa interromper, mas eu tenho que dar os parabéns, não sei o quê. E gostava de sugerir um tema. Eu, ah, não sei o que é, diz lá. Ah, heranças. E o pessoal olhou para mim e disse, heranças. E eu, sei o que é que tu queres dizer. Posso estar extremamente equivocado, mas formou-se... Porquê? Eu já tinha essa ideia antes. De falar de heranças. Certo. Mas, por motivos familiares, não mencionava. Porque podia ser interpretado como algo pessoal. Uma lavagem de roupa suja, que não é. Porque a conversa pode perfeitamente resvalar para isso. E a questão é precisamente essa. O que é que a maioria das pessoas pensa quando houve heranças? Conflito. Partilhas, conflito. Partilhas. Eventualmente algo muito positivo. Sim. Certo. Que é morte um familiar. Estás positivo. Certo, certo. Mas há aquela figura da herança como o que pode mudar a vida. Choveu. Aquele boost de capital. Aqueles assim escapas vão mudar a minha vida. Pronto. Pensa em conflito familiar e etc. E fruto da nossa geração, nós temos vários familiares que já passaram ou que estão a passar e conhecemos pessoas que estão a passar. E é aquela coisa, frase que eu acho que ouvi muitas vezes nos últimos anos, de que heranças são assim, são complicadas. Mano, complicado é fazer o cubo de rubi que estás a ver? Há as quatro também há bêbado. Isso é que é complicado. Porque existe uma regra que é tipo dois, três, quatro, mas isso é fadido. A herança só é complicado por um motivo. As pessoas são mais bestas. É bem, é esse o motivo. Só é complicado por isso. Não, mano, uma coisa que eu já reparei que a minha avó faleceu há uns meses atrás e obviamente que existe, está a haver este processo. A minha outra avó, eu ia dizer a minha antiavó, mas eram uma das duas muito velhas. A minha outra avó, a minha antiavó, antes da nova, minha antiavó já faleceu há algum tempo e já faleceu até, acho que foi quando faleceu a tua avó ou a tua avó. Em 2020. Foi logo a semana a seguir. Sim. Pronto. As coisas ainda se andam a desenrolar, já passou muito tempo. Lá está, esses processos são morosos, é um dos problemas. Aquilo que eu acho é que as pessoas, na realidade, nunca se deram muito bem. Ou há ali uma mulher ou um homem que não gosta muito da outra ou da outra, estás a ver? É um pretexto para baterem um pé numa coisa que era muito simples. É o que eu acho. É o que eu acho. Porque assim, ponto número um, se há... Mas está a menção diferente, a minha família é muito grande, a tua família é mais pequena, estamos a falar de muitos irmãos, é complicado, mas... Está a falar de 17, no caso. Não, já uns faleceram, graças a Deus, não me engano a senhora. Puta que parou, graças a senhora. Mas sim, por exemplo, no caso da minha avó, são três irmãos e é mais simples de... Ainda assim ainda há problemas. Mas é mais simples de dizer. Pode dar problemas com qualquer número de pessoas. Até com duas pessoas, na realidade. Depende de todas as dinâmicas familiares. Eu entendo o que estás a dizer, aquelas pessoas não gostaram, se calhar nunca gostavam. Mas os históricos familiares são tão complexos que eu nunca colocaria em extremos. Ou gostas ou não gostas. Acho que os sentimentos humanos, principalmente num seio familiar e nesses seios que estás a falar, com muita gente, com diferenças de idade, são... Tão variáveis quanto o número de interações que existiram naquela família. No caso da tua, quantos primos, quantos amigos da família, quantas férias, quantos natais, quantos funerais é que não existiram. Quantos pequenos conflitos é que foram degradando, erudindo algumas relações e não são necessariamente reparados. E depois é quão grande ou pequeno é o incentivo e a mesquinhez da pessoa no final. Para estás a dizer que as pessoas conflituam, não é? Não. Ai, eu quero mesmo ficar com isto. O que é este armário? É isso. É o Ikea, maluca. Ai, mas este armário traz uma coisa que é... Prima, estou fazendo assim, tu ficas com o armário e fica a casa. Mas há pessoas que podem aceitar isso, atenção. Não é isso, é bom dizer que vocês gostam da NBA os dois, não é? Eu fazia o seguinte, drafts, que eram sete irmãos, cada um podia escolher uma merda. Estás a ver, tirando obviamente as grandes... Ih, mas faz-se isso. Coisas acima de 10 mil euros, tem que ser... Mas acima de 10 mil sacaste esse número de onda. Isso eu estou a dizer agora, mano, isto não há uma ciência por trás. O que se faz é, relativamente aos bens móveis, é depois um leilão. Dentro da família. Dentro da família. Isto está tudo muito bem legislado. Ah, qualquer tipo, caralho, isso era lindo. Sobre como deve ser. Está tudo muito bem. Isto está tudo muito bem. Eu não tenho propriedade para dizer se está bem ou mal. Até já ouvi opiniões de pessoas que sabem mais. E depois o dinheiro é dividido por todos e para x parte vai para o leilão? Não. Tu tens de pensar que numa herança há vários ativos. Há várias coisas que tu herdas além do trauma. Certo? Podes herdar. Estás a falar de dinheiro cash. Notinha que dá para bater. Vais ao banco e não te deixam levantar porque não têm reservas. Mas isso são outros problemas. Olha, eu vou virar a cripto, bro. Tens dinheiro, podes ter outros ativos financeiros, podes ter títulos de dívida, certificados da Fogo, podes ter ações, certo? O I. Hã? Sim. Que é diferente. E depois com isso também decides o que vais fazer. Certo. São um tipo de bens. Podes ter bens imóveis, propriedades, basicamente. Correto? E depois tens todos os bens imóveis. Tens o recheio das casas, as viaturas, o que quer que seja. Há aqui uma interrupção. Vai lá fora ver o que se passa. Pronto. Deve ser da rua, caralho. Os bens imóveis vão a leilão. Certo? E tem uma ordem. Primeiro vão a... Vão a determinado tipo de ítems, joelharia ou assim, avaliada. Só que ir a leilão, tens que ter uma base de licitação, por exemplo. Quem é que faz isso? Quem é que faz o trabalho de catalogar? Há figuras jurídicas para tudo isso. E há formas até de terceirizar isso. Há advogados, solicitadores, até empresas que estão... Auditores. Até empresas que estão focadas para esse tipo de questioniúculas. Só o trabalho que isso dá. Porque isso dá muito trabalho. E eu não. E às vezes, repara, é que dá muito trabalho e dá muito conflito porque há um processo de luto em curso. Certo. Mas o luto... Imagina. Tu és uma vez que está no curso de luto. Castro, mas a questão é... A tua... Tu que estás envolvido num projeto... Num processo de herança, perdeste um ascendente direto. Certo. É uma perda grande para quase a totalidade dos seres humanos que já existiram neste planeta. Certo. Atrevo-me a dizer que não conheci pessoas pré-históricas, não é? Certo. Mas também lhes doía. Porquê que não há de doer agora? Claro que dói. O que é que colocas aí? Todos aqueles objetos e... E memórias associados. E quando estás a falar dos objetos ou das propriedades. Mas imagina. Tu tens isso até relativamente retratado na série Succession. Viste Succession? Pronto. Aquilo é uma família de bilionários. Os sentimentos relativamente àquela que é a história partilhada também existem. E toda a gente ali vai sair incrível. Em termos financeiros. Mas se calhar a motivação é outra. Entendo-se onde eu quero chegar? Entendo. Com isto tudo. Por isso é que eu acho que... A ter uma perspectiva manicaísta das pessoas que já não gostavam ou gostavam boas ou más é injusto para qualquer parte. Não acho. Há pessoas que são maldosas. Não acho que seja. Revela caráter. Sim. Podemos acordar num... Eu acho que revela caráter. Sim. É isso. Pô. Então, quer dizer. O patriarca e a... Como é que se diz? Matriarca. E a matriarca. Estás a ver? Uma família falecem. Deixaram. Deixaram uma casa. Um carro. Estás a ver? Se calhar um terreiro. Uma dívida. Sim. Vamos... Essa ninguém quer. Vamos só para as coisas positivas. Deixaram pronto. Olha. Se calhar avaliar. Tudo avaliar. Está aí em 140 mil euros. Vamos pôr. Estás a ver? Mano. Se tu pensares bem. É assim que eu penso. Também eu sei que não... Já falei com a minha mãe sobre isto. E que a minha mãe diz que não é assim que se deve pensar. Mas eu digo assim. Se tu pensares bem. Aquilo não é teu. Não é teu. Estás a ver? Aquilo. Obviamente que por direito pode ser teu. Mas se tu não fizer. Aquilo não é teu. Que foi alguém. Que os teus pais neste caso. Que construíram aquilo. Obviamente que podemos ir a outras questões. Que para terem aquilo. Também tinhas que estar. Agora. Aquilo não é teu. Tu vais chatear com uma pessoa. Que tem tantas. Que também quer ter. Ou seja. Tu não vais fazer sacrifícios nenhum. Estás a ver? E aquilo que tu estás a fazer. Na realidade é. Tu queres ter merdinhas. E queres. Nunca queres ser prejudicado. Estás a ver? Mas se puderes prejudicar o teu irmão. Ou o teu primo. Para ter aquilo que tu queres. Vais fazer isso. Agora. Tu não queres é ser prejudicado. Mas. Se puderes prejudicar os outros. Vais prejudicar. Para seres beneficiado. É pelo menos a experiência que eu estou acabando a ter. É isso. Acho que o ponto inicial é a tua perspectiva. E como disseste a tua mãe contagiou-te, foi? Já. Sobre. Aquilo não é teu. Sim, mas é. Sim, mas é. Quem és tu para determinar o que é que é a propriedade de cada qual? Não é teu irmão nome quando estão vivos. Hã? Não pode. Eu sei que não pode. Porque há muitas maroscas que se fizeram desde sempre no seio da família. Não é. Nomeadamente relativamente à transmissão de bens. Não é. E foi preciso legislar que relativamente a isso. Não. Miséria, irmão. Uma miséria. Não. Não te foi dado isso em vida. Eu sei. Eu sei. Isso não é válido. Isso em determinados casos isso precisa de autorização. É chato? É. É uma descrença profunda na, digamos assim, nos valores fundamentais dos seres humanos. É. É para isso que existe a lei. É para desconfiar. Mas imagina. E se nós queremos um Estado de Direito, eu também posso advogar aqui um Estado de Direito em que isto não se aplique. E já lá chegaremos. Mas imagina. Imagina. Uma vez eu escutei-me como irmão. Certo. O meu pai disse-me assim. A pior merda. Bom pai e minha mãe. A pior coisa que tu me podes fazer na vida. E atenção que já te fiz muito tempo quando naquela altura já tinha feito. Já fiz. Tenho que me destruirá um bocado. Estás a ver? Fazer alguma porcaria. Mas sério. A pior coisa que tu me podes fazer na vida é chatear com os teus irmãos. É estar a chatear com os teus irmãos. Ok. Isso é o pior desgosto que me podes usar. Tu podes fazer... A gente vai-te sempre perdoar. Mas tu se... Pá. Estás chateado com um irmão teu. Para nós é um desgosto enorme. Estás a ver? Nunca mais me esqueci. Ou seja. Eu acredito que isto seja uma cena que os velhos lá te sentem. Estás a ver? As pessoas são os meus pais, mas acho que devem ser a maior parte dos pais. Se os filhos não se derem bem, deve ser um desgosto muito grande para os meus pais. Eu vejo isso pela minha avó. Os filhos não se dão. Estás a ver? Ela faleceu. Os filhos não se davam. Tipo, davam-se mal. Tipo, ela tem isso. Sempre foi uma angústia que ela teve. Que carregou até morrer. Ora. Em famílias que os filhos sempre cederam, estás a ver? Existe um falecimento, neste caso. A pessoa deixa de estar ali presente. Estão a discutir os bens que aquela pessoa vos vai dar. Aqueles bens vão passar para vocês. E nesse espaço vocês deixam-se de se dar. Porque acontece, estás a ver? Vocês deixam-se de se dar por bens materiais. Isso para mim é tipo, quanto muito é uma falta de consideração. Eu sei que isso aí já vai... Mas também estás a simplificar muito uma circunstância que não é tão simples assim. Porque não é só uma pessoa que morre. São duas. Quando morre um cônjuge, o outro é o herdeiro. Certo. Pode fazer depois, por exemplo, uma partilha em vida. Há várias coisas que se podem fazer. E aí podem começar os problemas. O que é que se deve fazer? O que não se faz? O que não se fez? Certo? Porque depois imagina. Imagina que até é uma pessoa... Não precisamos estar a falar de pessoas... E olhar para o estereótipo de uma pessoa de muita idade, acamada, e essa pessoa falece. Até podem ser pessoas com alguma vitalidade. Que têm que passar por um processo de luto. Correto? De parceiro de longa data à partida. Mas morre uma? Passado? Quanto tempo? Morre a outra. Quanto tempo desejarem aí mal-estares, azedumes? Já porque é difícil. Porque é tudo muito difícil. E porque depois a pessoa que ficou também começa a ficar mais debilitada. E já é mais difícil. E é preciso despender de mais tempo, de mais atenção para cuidar. E depois começa o processo de pré-luto. Depois estamos a esquecer de uma questão importante, que são as pessoas que não fazem parte da família. É isso. De sangue, tipo... Os cunhados. E essa parte é que muitas vezes... Isso é que é... Se o meu maliste... Estás a ver? A víbora. Claro. As víboras. E os víboros. Castro. Podem ser muitas vezes. É. Noutras. É tipo... Noutras pode ser... Tu deixas que ele fique com isto? Certo. Noutras pode ser mais apaziguador. Também pode ser. Ah pá, deixa lá isso. É. Nunca se doa. Sabes porquê? Porque há aqui uma assunção deste raciocínio que nós estamos a fazer e que quase toda a gente faz ao pensar nisso é que as pessoas que morrem eram mesmo santinhas, meu. Não fizeram mal a ninguém naquela... Não há trauma geracional, não há nada. A pessoa que morreu... Tipo, se você comeces a pensar nestes cenários... Ah, tipo, morreu. Foi uma pessoa que viveu tipo anjo na terra e que não fez mal a ninguém, nomeadamente à família próxima. Não prejudicou de certa maneira. Não era em si uma pessoa que sobrepunha, por exemplo, os seus interesses. Que não tinha preferidos ali. Que não gerou dinâmicas de inveja e de competitividade entre pessoas que supostamente estariam ao mesmo nível. Como disse, são irmãos. E depois, aos olhos da lei, estão ao mesmo nível. Sim, porque também é verdade. Tu ao cabo fizeste uma generalização muito grande. Ok. Que era o que tu... Da mesma forma que os teus pais cultivam essa união e esse bem-estar e bem-dar que tu tens com os teus irmãos, há famílias que não o têm. E quem tem duas famílias? Exato. Que se divorciou, por exemplo. É tudo muito mais complexo do que a casuística. Ok. Aí é, pá, aí é. Mas isso aí esquece, mano. Isso já são frações. Eu não percebo nada de frações. Mas não é questão de ser frações. Já sei demasiado. Isso é. O caso vai para esta família... Acabaste-me ter as letras na matemática para mim. O caso do eu todo. O caso do. Vamos calçar o outro episódio. O caso do. Eu e o Bessa somos teus pais. Certo? Tu és o nosso primeiro gênito. Neste cenário hipotético. És o nosso primogênito. Nosso primeiro filhinho. Que nós levámos ali a nadar para aprender a ter medo do mar em Gaia. Tipo, em 1997. Às vezes andaste ali a passear. Daqui a 30 anos, eu e o Bessa morremos. Morro primeiro eu. Não, os dois. Os dois. Só que nós, entretanto, divorciámonos. A meio do céu. A caminho. O Bessa juntou-se com o Guilherme. Estão gritos. Com o Gonçalo. Por exemplo. Mas aqui no caso, o Bessa juntou-se com o Guilherme. E tiveram mais pro. Tiveram mais dois filhos. O Guilherme agora tesou-te como está. Bem mais novos do que tu. Que foram mimados de uma forma completamente diferente. Ah, para mim era resolvida a porrada. Com essa distância temporal, pode existir, podem existir conflitos, podem não. Não sei o que é que acontecerá mais. Mas tu começas a perceber a multiplicidade de cenários que existem. Falava-te antes de começarmos de um sujeito que resolveu ter 21 filhos, meu. Como é que dividis isso tu? Ah pá. E a adaba é... E a todas as outras mulheres. Ah pá, mas isso já eu nunca pensei nisso. Tipo, ah, esse de divorciar. Pois, esse de divorciar. Olha, fodeu. Tem que ser dividido por mais pessoas. E quando há pessoas dependentes. Imagina que um dos teus irmãos é uma pessoa com deficiência. É. E mora na mesma coisa. Há muita gente que se aproveita. Há muita gente que se aproveita das pessoas até em vida. Se o meu irmão fosse deficiente. Sim. Sim, por exemplo. Alguém tem que salvar... Convém que se salvaguardem os interesses dele, não é? E tem que haver essa união familiar. Depende do tipo de deficiência. Cognitivo. Sim, porque não vai valer os seus interesses. Sim, claro. Se não a deficiência que a pessoa tinha... Ok. Podia ter sido mais clara, mas acho que fica subentendido. Sim, mas estamos a falar de quê? Uma pessoa que não consiga trabalhar, que não consiga... Imagina uma pessoa trissómica, é trissómica, mas dá para fazer merda. Uma pessoa com deficiência cognitiva grave. Uma pessoa que nunca conseguiu trabalhar, que nunca fez uma escolaridade. Cognitivo ou física, que não consiga trabalhar. Sim, física também pode ser. Ok, a mana é esmanco. Não é esmanco, hoje não tem duas pernas. Mas é temos de fazer valer os teus direitos. Não tem duas pernas. Existem fatores de discriminação e para isso podem seguir a Catarina. Estou daquelas encaminhadas. Eu devia ter fones para ouvir estas coisas, porque agora passam completamente ao lado. Dizia que podem seguir a Catarina Oliveira, acho que é o apelido, a espécie rara sobre rodas, para perceber que de facto a dificuldade de acesso físico aos espaços é um fator de discriminação e que prejudica uma fatia importante da população e vulnerável, mas a deficiência cognitiva, neste caso, a partida é mais presencial. Sim, mas imagina-se, se tu não tens no som muito o que é que se está a passar à tua volta, e por acaso eu não sei, estás a ver, não faço ideia, porque tu não estás entre as pessoas. Desde que tem a papinha na boca. Não, bro, imagina, sei lá, eu tenho um gato, curto o meu gato e às vezes curto o que é que o meu gato está a pensar, então vou e tu e medo o que é que os gatos pensam. Estás a ver? São teorias. Nós podemos teorizar o que é que uma pessoa com um tipo de deficiência pode estar a pensar, estás a ver? Nunca temos a certeza. Estás a ver? Não comparando, obviamente, um deficiência com um gato. Não estou a comparar, mas tu não... Sério, tu estás a tentar interpretar alguém que tem modelos mentais completamente diferentes dos teus. Padrões de racismo completamente diferentes dos meus. Tu é, essas pessoas, tu tens que garantir um conforto, estás a ver, e um bem-estar permanente até falecer. E esse é o objetivo. Não. Mas é o que eu estou a dizer. Só que agora a grande questão é, imagina... Casto, eu só ia dizer aquilo. Isso tu até podes assegurar. Não vais oferecer o carro a ele. Não, mas vamos supor... Mas então, oh Casto, calma. Tu não ofereces o carro. Aquilo que tem que bater, se calhar a parte de faltou, é que ele bate certo matematicamente com os valores. Só alguém tem que compensar. E se não der para compensar, aquilo fica parado. Por exemplo, se ninguém aceitar. Temos que ir a esconder. Quanto é que custa manter esta pessoa a pão em água? Durante tipo 25 anos. É isso, mantens a pessoa a pão em água ou dás as condições? Não, mas não, quando se põe em água, é só um pão. É só um tipo mantiolo. Certo. Mas imagina... Leitão e... Está bem, mas há níveis de conforto diferentes e pode haver aproveitamento por essas vias. Não, tendo em conta. Não, isso é não é incapaz de fazer. Tu é... Pronto. Que nunca aconteça. Vamos dar um exemplo do Estapafúrdio. Madeira. Uma família com três filhos, morrem os pais, têm uma herança, o valor total da herança é de 3 milhões. Ou seja, o valor patrimonial de cada um daqueles filhos, ao final, não houve nenhum tipo de alteração. É dividido. Um M para cada um. Um M para cada um. De qualquer maneira, a pessoa fica com muito dinheiro. E tu imagina como cabeça de casal. Olhas para aquela pessoa e pensas que com o dinheiro que eu tenho aqui eu consigo suportar esta pessoa e vai ser usado X. Ok. Ora, se eu vou meter nesta instituição que me oferece, eu fico emocionalmente confortável, a pessoa está confortável, recebe cuidados, quando a doícer vão cuidar dela ou o que é que seja, assumindo que a pessoa precisa ser institucionalizada, neste exemplo, a pessoa é institucionalizada, mas poupam-se, tipo, ao final de 20 anos, 100 mil euros. Não era incapaz eu acho. 100 mil euros que depois se revetem para ti. Por exemplo, que essa pessoa não tem filhos. Estou a dar um exemplo de um aproveitamento que é possível, entendes? Tu não retiraste necessariamente qualidade de vida àquela pessoa, mas tomaste uma decisão mais em teu benefício. E as pessoas fazem isso, e eu dei um exemplo super benevolente, correto? Em que a pessoa fica, de facto, confortável. Porque não é isto que acontece na maior parte dos cenários. As pessoas não recebem um milhão e não há possibilidade de institucionalização de pessoas, e aí, portanto, ficam cuidadoras informais, e é toda uma outra complexidade da sociedade humana, não é? Mas eu, tipo, imagina, eu estou a perceber o que é que estás a dizer, mano, eu acho que não quero atenção, é aquelas merdas, tenho de passar por isso, nunca tive quantias tão avultosas, estás a ver, por poder dizer, eu não faria isso, porque isso obviamente não é. Nunca sabes. Uma coisa é borrar a cara por 20 paus, outra coisa é por 500 mil euros, é uma coisa diferente, não é? Mas eu acho que... Para algumas pessoas não, atenção. Sim, para algumas pessoas não. E nós concordamos nesse relativismo, mas para muitas pessoas não, não te esqueças que roubar como pecado está no mandamento. Ah, está bem, mas Deus perdoava por 500 mil paus. Atenção, supostamente não precisava de ser por 500 mil paus, bastava sempre 5 euros que já eras perdoado. Sim, basta que estás arrependido. Exatamente. Vamos falecer e vamos todos para o inferno, como São João concorda. Sim, mas eu acho que, imagina, eu cada vez mais, eu tenho esse tipo, eu estou a tornar uma pessoa que eu não quero saber de dinheiro. No sentido em que eu não quero, tipo, eu quero ter um trabalho, que tenho, felizmente, que não me ocupe muitas horas de dia, que não me ocupa, felizmente, que possa ter tempo para fazer o que quiser, que posso, felizmente, e que dê para pagar. Agora, obviamente, tendo em conta o tipo de facilidades que eu tive. Estás a ver? Se tu me disseres assim, queres trabalhar mais duas horas por dia e recebes, olha, se me disseres assim, queres trabalhar mais duas horas por dia e dou-te o dobro por mês, eu não trabalhava, mano. Certo. Tipo, não trabalhava. O teu dobro? O que recebes o teu dobro. Mano, eu não trabalhava. Não sei o que é o quadro, pô. Mano, não sei, não tinha que pensar, mas eu não, tipo, eu não... Pronto, já descobriste o teu modelo de vida e ele é assim, empacado. Modelo de chinelo. Sim. Chinelo e a baiana. Tu disseste aí uma frase muito importante, que foi as facilidades que eu tive. porque aquela discussão mais profunda sobre a herança é sobre o direito à transmissão de propriedade e até ao próprio direito de propriedade privada. De onde é que isso vem? Eu chamo de direito porque está muito consagrado, mas isso é uma invenção humana, correto? A natureza, o conceito de propriedade não é bem este, não é? Os maquequinhos roubam, roubam. Vão lá buscar, é um conceito um bocadinho diferente. O roubo assume uma propriedade anterior. E o que é que acontece? Como nós assumimos, ok, que há direito à propriedade, há direito à propriedade imóvel, há direito, tu tens um terreno, tens uma casa, aquele espaço horizontal é teu e também com alguma verticalidade na generalidade. Mas não podes fazer o que quiseres. Não podes fazer o que quiseres com aquele espaço. Não podes que eu quero pôr ali mais grátis e não me deixas. Exatamente. Mas podes fazer muita coisa. Não podes fazer tudo o que tu quiseres, precisamente. Existem limites à tua liberdade, se formos poderes de ti, ok? Mas tu podes fazer uma série de coisas com uma série de terrenos, correto? Tu podes ter objetos. Certo. Certo. Este copo aqui, se alguém chegar e o tirar, efetivamente roubou este copo daqui. Certo. Porque não era propriedade daquela pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? É que quando tu morres e transmites estas propriedades, tu estás a dar um avanço. À pessoa. Às pessoas que recebem. Certo, certo. Sejam elas quais forem. É que quando matares um gajo num jogo ou quer ganhas o luto deles, estás esperto. É isso. É mais ou menos isso. Com a diferença... Que tu não mataste a pessoa. Com a diferença de que, quando tu matas a pessoa, tu estás, tu estás, de alguma forma... Isto é uma metáfora muito engraçada. A redistribuir riqueza. E aqui estás a concentrar riqueza. Por isso é que falamos de riqueza geracional. Certo? Certo. Além de todas as benesses que o círculo social já trouxe durante a vida dos progenitores, o pós-vida também traz uma benesse grande que é o controlo. Já podia haver uma participação. Já podia haver... Ou seja, por exemplo, se forem empresas e as pessoas já podem estar participadas e engajadas. E se forem na propriedade, na gestão da propriedade, o que quer que seja. Mas existe ali uma possibilidade de controlo. E a níveis em que a riqueza se multiplica sem que seja preciso fazer grande coisa. Vai sempre crescendo a um ritmo superior ao da inflação. O que é que acontece? Desigualdades sociais. Porquê? Porque, tendo em conta esta transmissão geracional, do outro lado da balança há quem não receba nada. Há quem receba dívidas. A dívida não é algo que tu tens que herdar necessariamente, mas que é tudo uma merda. Uma infância, pode ser, no caso extremo, não é? Tens uma infância de merda. Tens uma herança que é uma merda, que não é, que é um prejuízo negativo. Tiveste de fazer uma série de sacrifícios, em grande parte por causa da riqueza, no caso de pobreza, material. Claro. Isso é a velha coisa. Uns têm em tudo. E é por isso que há pouco eu mencionei. Tem nada. Certo, mas tu assim transmites. E é por isso que eu há pouco mencionei o imposto sucessório. Eu acho que esta era a conversa que o tal gajo que me abordou na noite queria que eu falasse. Aquilo que eu estou a questionar é a existência do imposto sucessório. Ou da herança, em geral. Porque a discussão, a raiz desta questão, pois lá está, a verdadeira, pois acaba de ser a propriedade privada, mas é legítimo a herança? Porque tu disseste e bem. Segundo a tua perspectiva, o último passo desse raciocínio é que tu não recebes herança nenhuma, porque aquilo não é teu. Certo. Não fizeste nada para isso. Foi aquilo que... Não, eu nunca na vida conversas de... O que andámos a dizer? Eu nunca tive, nunca era de ser. Tipo, o brulho. Mas... Para os teus pais não foi bem isso. Para os teus pais eles fizeram aquilo também para ti. E o contributo, se nós olharmos para a criação de riqueza, até nem precisa de ser aquela que eu mencionei da riqueza astronómica, mas se nós olharmos para a criação de riqueza do ponto de vista daquilo que a sociedade valoriza o teu trabalho, a tua contribuição para a sociedade, em teoria, não é? Tu vais esforçar-te mais, criar mais riqueza para deixares mais riqueza a quem vem depois. É uma estrutura de incentivo à inovação social. Sim, aquelas conversas, eu vou trabalhar para deixar dinheiro até os bons bisnetos. Certo, mas do ponto de vista do Estado, como é que tu olhas para isto? É uma estrutura de incentivo que tu deixas as pessoas herdarem, porque tu podes dizer como Estado, ok, todas as propriedades. Se tu morres, é tudo do Estado e nós vendemos, por exemplo. Ah, isso, mas isso aqui é criado-me muitos problemas. Certo. Eu não estou a dizer assim. Ou então, olha, o imposto é de 90%. Aí, mano, isso aí... Ou então... Isso aí era tipo incentivo. Ou então vê do outro lado. O imposto desta riqueza é 0%. Não há. Ele não existe sequer. Que a riqueza continua a acumular. Não é dentro daquela família? Dentro do que for. Nos anos 80, a direita acreditava. A direita económica, neoliberal, acreditava no trickle-down. Que se tu nunca fizesse imposto, fazias crescer a economia. E o trickle-down é tipo gotinhas a cair. Entendes? Tens uma massa de água muito grande e vai caindo e depois cai para todos. Já viste a plataforma, Rui? Exatamente. Exatamente. A plataforma é uma ótima metáfora da ideia do trickle-down economics. Que está mais do que comprovadamente errada. E, portanto, o imposto parece ser algo necessário. De acordo com aquilo que sabemos. Certo, mas por acaso eu nunca pensei nisso. Dos impostos que as pessoas... Nunca penso nisso. De que as chamilhas quando tenho que passar tempo... Eu, por acaso, eu, se calhar, sou mais apologista de não haver impostos nisso do que haver um imposto de 80%. Mais apologista do zero do que dos 90%. Neste caso em específico. Certo, mas tu também podes tabular. Não te esqueças que tu, por determinares que uma taxa é de 90%, não significa que ela não possa ser progressiva. Percebes o que eu quero dizer? Então, não precisas pagar 90% sob a totalidade daquela herança. Então, pagas uma percentagem desses 90%? Imagina, se recebes 5€, pagas zero. Se recebes 1.000, pagas zero. Se recebes 10.000, pagas zero. Se calhar, se ao partido... Vou mandar um número à toa. Do milhão, por exemplo. Sim, imagina, a partir do milhão, já, começas a pagar. Por exemplo? Não, não é logo 90%. Ah, como é assim? Sim, ok. Existe um... Pós-progressivo, tipo IRS. Ah, sim, ok. Aí, mano, já. Mas aí era fixe. 90% e aí está-se bem. Entendes? Mas depois o que é que acontece? Porque tu dizes uma coisa que é importante, desculpa, bro. O que é, muitas... Fala-se da herança. Imagina, claro que há pessoas que nunca vão receber nada, não é? Não têm propriedade. A pessoa não tem propriedade, não vai deixar a propriedade. Que é o que eu acho que é o que vai acontecer a maior parte das pessoas agora, nesta geração. Porque eu acho que os meus avós, os meus pais, se tiveram aquela coisa de fazer a casa, fazer a ver pagar a casa, eu acho que vai ser mais difícil para esta geração ter o imóvel. Possuir o imóvel. Sim, tem a ver com muitos fatores. Subida do custo de vida, subida do custo da terra, enquanto bem. Mas pode não ser assim. As condições podem mudar. Tendencialmente eu diria que sim. Porquê? Porque tu tens uma diminuição muito grande da presença do Estado, que é um grande detendor histórico de propriedade, nomeadamente em Portugal. tens, por exemplo, outras instituições que eram relevantes, que poderão perder relevância. Mas isto já é uma previsão mesmo que eu faço, que não há necessariamente um indício disto. Que é a Igreja Católica, Misericórdia, todas as instituições estão aí associadas. E tens uma perda de poder de compra efetiva da população. e tens empresas, grande capital, a investir nesse bem, que é muito escasso e, portanto, vale muito, cada vez vale mais. E em Portugal, porque o mercado imobiliário tem esses fluxos, capital estrangeiro, nomeadamente a entrar. Eu falo do capital estrangeiro, embora haja muito capital nacional. Mas eu estou a pedir-me desculpa. Estás a dizer que... Acho que sim que é aquilo que eu disse. Sim, mas depende do prazo. Não sabemos como é que vai acontecer. Não pá, não, porque imagina... Eu não quero cair na tendência de que o regime em que eu vivo vai durar para sempre. Porque o mais certo é não durar. Os regimes, historicamente, não duraram para sempre. Vão se desdobrando e multiplicando. Então, o estado de coisas que eu conheço hoje em dia, e neste momento a grande tendência, mas é uma tendência, historicamente recente, é que o poder está nas empresas, nas corporações. Quem é que governa o mundo? Quem é que toma as decisões mais importantes do mundo? Já não é necessariamente o estado, não são necessariamente os políticos, até porque essas decisões são muito burocratizadas. Não, são empresas. Correto? Precisa o que eu quero dizer? Exceto em algumas iniciativas particulares. O que é que isto quer dizer? É que também o estado também se desconecta de outro tipo de presenças, até por outras dinâmicas, tipo desterritorialização, digitalização. Não é preciso. O estado não precisa ter aquele edifício. Ou, por causa destas crises e da má gestão de um regime, de regimes que não estão preparados para suportar as consequências, o estado é obrigado a reduzir a sua presença física, chama-lhe assim. Quando estamos a falar de depredade. Tipo, o CTT, olha, não é um bom exemplo, ok? Uma discussão ideológica, mas também de recursos, mas acima de tudo ideológica, os CTT são privatizados. Muitas das agências de Correio simplesmente desaparecem, ok? Quando o CTT era uma empresa, era uma empresa pública... Ao menos tocavam as campainhas, sim, na altura. Certo, certo. Tinha uma presença territorial, mas isso também tem a ver com outras dinâmicas, não é? Já se usa muito menos os Correios, mas ainda se usa muito até para efeitos diferentes. Quando eles eram nacionais, todos aqui... Quer dizer, não, o estado podia ser, obviamente, arrendatário de muitos deles, mas muitos edifícios eram propriedade do estado. E tu vais aí, às vezes, tu vais na rua e se olhas, às vezes, é uma propriedade do estado, tipo, uma secção de administração regional de saúde, não sei o que mais. E era um edifício que lá estava, numa rua qualquer, que hoje em dia é um Airbnb. Ou melhor, são 40 Airbnbs. Entendes o que eu estou a dizer? E, portanto, o que estás a dizer? Já, desculpa, foi aqui este relambório. Não, eu estou a ouvir. Eu vou saber que peço desculpa por não estar preparado para esta conversa. Este nível... Mas é importante. Mas fala, Bruno. Por causa da questão das empresas. Porque essas empresas são detidas por pessoas, certo? Essas empresas têm muito dinheiro. Essas empresas existem com o propósito, inclusive, de fazer mais dinheiro. Esse dinheiro irá ser distribuído pelos detentores do capital da própria empresa. Ou seja, tudo isto que está a acontecer, e como bem dizes, é um empobrecimento generalizado da população, correto? Agrava e é agravado... Eu não sei se é um empobrecimento geral da população, ou se é, tipo, certas coisas subiram de escalão. Ó Castro, a questão é assim. Se avaliares pelo valor patrimonial, que é a métrica mais utilizada, e tu olhares aquelas que são as provisões das próximas décadas para a nossa geração... Ah, mas eu sou mais pobre. Certo. Se tu não conseguiste ter uma casa, o teu valor patrimonial vai ser quase nulo. Certo. Então deixa-me reformular o que eu estava a dizer. Até porque tu gastas em outras coisas. Há hábitos de consumo completamente diferentes. O dinheiro que nós gastamos em viagens, em experiências... Era isso que eu estava pronto. É tudo muito diferente. Em comparação com os meus avós, com os meus pais, temos mais... A dinâmica era toda diferente. Os teus avós, um salário, suportavam uma casa inteira, às vezes, de sete filhos. Um salário. Isso é impensável hoje. O custo de vida, e não só... Era uma sardinha para sete, não? Em alguns casos, em outros não. Estou falando de um caso. Certo, mas olha, falámos aqui várias vezes de ser médico ou advogado, etc. Um médico ou um advogado sustentava famílias enormes e... Da amante e da mulher. Já vi novelas portuguesas, rei? Por exemplo. Mas essas novelas têm um retrato social. Este rente todo, para chegar ao nó, que é... Tu tens uma dinâmica. Todas as dinâmicas atuais apontam para o agravamento das desigualdades sociais. A herança é um dos mecanismos que está mais centralizado nesse agravamento de desigualdades. Porque depois tu pensas, não é? Essas pessoas, os filhos andam nas mesmas escolas, falam as mesmas línguas, vão às férias nos mesmos sítios, compram as mesmas marcas, vestem-se de forma diferente. Começam depois a sair à noite de forma diferente. Estudam nos mesmos cursos. Não estudam necessariamente sociologia ou design de produto. Quer dizer, design de produto, percebes onde eu quero chegar. Estudam nos mesmos cursos, nas mesmas faculdades, conhecem os amigos dos pais e entram nas empresas. E o ciclo assim continua. E o ciclo poderá continuar. Eu não me oponho profundamente a isso. Eu acho que devemos perceber que isto está a acontecer e tomar medidas para que ele não agrave. Porque isto pode perfeitamente continuar a acontecer. Porque é matar os ricos. A distinção social. Eu não sou a favor de matar os ricos. Então não sou a favor de matar ninguém. Certo. Não, mas imagina. Eu não sou um revolucionário. Eu sou um reformista. E por isso é que as pessoas à esquerda me acusam de ser de direita e à direita me acusam de ser de esquerda. Porque tu não matas ricos. Porque eu só estou no meio e a mandar vir com toda a gente. Eu não gosto de considerar-se entrista. Eu sou de esquerda. Vês o chamado Pona de Sabão. Eu sou de esquerda. Tu estás tipo... Tu és um agnóstico da política. Não. Não acho que seja. Não acho que seja. Não acho que seja. Tu és um agnóstico da política. Aliás, até te confesso aqui. Acredito em alguma coisa. Se deixe isto em edição final, eu estou mesmo a pensar em fazer qualquer coisa relativamente à minha perspetiva política. São ideias em que eu acredito firmemente. E depois ando sempre por tipo manta de retalhos a ver quem é que se poderá aproximar mais da visão. Falta-me um bocadinho o ego para olhar e pensar. Ok. Eu acho que as minhas ideias valem mais do que estas. E tu vais criar o partido. Pais Rodrigues, presidente. Não sei. Eu juntar-me. Juntar-te a quê? A juntar-me. O partido com que eu mais me identifico é o livre. Mas eu tenho algumas perspetivas como estas que envolvem uma promiscuidade com o mercado livre de que o livre não é propriamente fã. E é mais isso que me distancia. Porque de resto sou quase tudo... Não. Depois começas a pensar isto tudo. Começas a pensar em inovação tecnológica e tendências. Olha, mas por exemplo, o rendimento básico incondicional eu não acho que seja uma questão de direitos humanos. Eu acho que é uma inevitabilidade por causa destas dinâmicas. É tipo o Thanos. Tipo o Thanos como assim? Eu acho que ele só queria dizer. Tipo o Thanos. O que é que ele diz quando estava ali outro? Snape. I am... Não. Isso é o outro que has de Iron Man. Não, vai ver. Depois vai atender. Vai agora. O Thanos. I am inevitable. Yeah, yeah, yeah. Eu não acho que seja inevitável. Não, não, não. Eu não sou o Agent Smith. O Agent Smith é o best. Mas tu achas mesmo que vai ser tipo, pá, isto não é um direito humano, vai ser uma cena que tem que entrar e ponto. Vai. Imagina. Essa conversa é tendencialmente um bocado longa, mas tu tiveste a substituição, aquilo que se chamava automação. Certo? Certo. Máquinas a fazer o trabalho das pessoas. Certo. Tu tens uma métrica que eu acho super engraçada, que às vezes aparece nos relatórios de sustentabilidade dos países, que é, tens tipo... quilowatts hora produzidos por hidroeléctricas, quilowatts hora produzidos por energia eólica, quilowatts horas produzidos pela queima de combustíveis fósseis, por cavão, etc. Quilowatts hora produzidos por, já não sei como é que se chama, mas é força humana, por humanos, entende? A energia que vem de humanos a fazer coisas. No Titanic? Certo? Não, no Titanic era carvão. Mas pelo dos humanos. Tinha dos humanos, sim. Não era um comboio que descarregulava, como tu dizes. Tinha dos humanos a colocar, mas eu estou a falar de métricas atualizadas. Sim. Podem ir ver a referência que o Caste fez ao primeiríssimo episódio de Nuance. Lívio. Quando dizem sempre, olha, eu ouvi o podcast, que episódio é? Primeiro. Começa do primeiro até o fim. É uma série. Não é, não faça. Já discutimos aqui que esse não é o modelo apropriado. Ok, a automação substituiu o trabalho braçal, as máquinas, a revolução industrial. Nós estamos a viver uma outra revolução industrial, se chamam-lhe a terceira, e se calhar já estamos na quarta por causa do advento agora da inteligência artificial, que cada vez mais substitui o trabalho. O que é que é o trabalho para a humanidade? É várias coisas. O trabalho é integração social, mas é produção para a sociedade, é que tens um papel funcional na tua sociedade, certo? Depois as funcionalidades podem ter que ser um discutido, não é? Artistas, desportistas, qual é que é a função? É entretenimento, é pensar diferente, é criar o quê? É integração. Mas isso terá um valor atribuído em sociedade, que nós atualmente, como a conversa começou, colocamos no dinheiro. Ora bem, tu queres criar o máximo de valor com o mínimo possível de recursos. O tempo é um recurso, o esforço é um recurso, a tua concentração humana é um recurso. É um desperdício tu teres um humano a tomar decisões, se uma máquina pode tomar decisões, porque o humano tem que descansar, tem que comer, tem que foder, tem que se extrair, a jogar o joguinho no telemóvel, porque o humano vai ter, se calhar, um momento depressivo, porque se vai divorciar, porque vai engravidar. Todas as coisas. A máquina pode fazer aquilo 24 sobre 7. O humano fala uma, duas, três línguas, com sorte, a máquina se calhar fala todas as línguas. O humano demora três... Até línguas inventadas. Certo. O humano... Quando as máquinas criarem a própria linguagem, esquece, acabou. Sabes o bacana, o hipitecnológico que eu conheço, também fala uma língua que é só dele. Dá-lhe lá o episódio hipitecnológico. Há uma série de coisas que existem neste momento no nosso mundo, uma validação de informação. O humano demora três horas a escrever um documento, que inteligência é difícil. Neste momento... Eu só te fiz essa pergunta, porque eu também... Porque essa questão acho que foi no episódio que o Rajon, que nós temos aqui. Sim. Eu comecei a pensar nessa merda. Certo. Quer dizer... Eu acho que vou morrer e isso não vai estar em vigor. O rendimento básico incondicional. Acho. Acho que não. Mas acho que é tipo, também concordo com... Acho que... É lógico. É inevitável. É inevitável. Certo. Também eu concordo, mas eu preciso ver o... Acho isso. Eu acho que é difícil não acontecer. Pode... Ouve. Lá está. Eu não vou prever o futuro. Acho difícil fazer uma revolta. Não estamos a prever. De repente retrocedes na inovação tecnológica. Estou olhando para o gráfico do nível populacional a entrar. O desemprego que é... Mas eu acho que sim. Sabes que imagina. Obviamente que é super influenciado. Pelo mesmo fator que eu vou pensar. Mas eu acho que o nosso futuro não é tão distópico. Mas é uma cena tipo Matrix. Em que tu és a espécie... Mas calma, 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 calma. É aquilo que tu dizes sempre. Se tu não souberes que estás a ser comida para máquinas, tu não vais saber. Não te interessa. E é uma desconexão entre o teu corpo e a tua mente para algumas pessoas. Mas para outras, uma conexão. Mano, mas estes youtubers da pizza, mano, estragaram-me o Matrix, mano. Te juro-te, mano. Por causa do Tate e os no Matrix. Ah, certo. O Matrix, foderam-me a palavra, mano. Foderam-me, foderam-me todo, mano. Um filme que eu adoro. Foderam-me o filme. Já não queres fazer parte do Matrix. Eu acho que eu quero fazer parte do Matrix. Sempre quis. Os dois cenários mais possíveis, e podemos falar sobre isto num outro episódio, são o cataclismo pela inteligência artificial. Tipo, a inteligência artificial destrói a humanidade, mas não é por maldade necessariamente, é só porque é aquilo que achou que devia fazer, porque cria-se propósito que não está alinhado, são questões filosóficas do que poderá ser a inteligência artificial. ou acho que o outro cenário mais provável, igualmente provável é esse, é o de uma inteligência artificial em última análise benevolente. E que te deixa a ti viver como humano, e tens as experiências, se calhar até contribui como tu contribuis para o teu irmão, que tem uma deficiência de 85% e tem que ser institucionalizado. Garanto, tu tens todas as condições necessárias, e faz o que estiver a fazer do lado dele. É, mano, estás aí, já são muitos. São seres muito grandes. É tipo, imagina, tu és um cão, a humanidade passa a ser o equivalente a um cão, o tipo, o cão melhor tratado, é tipo, a matilha melhor cuidada de sempre, 15, chegamos aos 15 bilhões, porque eles arranjam maneira de nos alimentar a todos, acho que é um cenário fantástico, mas, amigo, já não mandas no mundo. Não há cá trampesadas, não há cá um gajo que acha que manda no mundo e que pode fazer o que... Os humanos já não mandam no mundo. Vai haver sempre uma espécie de cumpra, vai haver sempre ali uma tribo... Vai haver resistência. Hoje, la resistência. Está bem. Mas como é que tu não consegue... Porque é que os humanos têm dificuldade em eliminar outros humanos? É porque não tem informação toda. Num mundo totalmente digitalizado, vai haver informação toda. Já, mano, mas e se já estás a entrar num cenário muito eu roubo-a? É, é isto tudo. E vai para um cyborg. Atenção, nenhuma destas ideias é original minha. Quer dizer, não. E eu tenho uma perspectiva utópica neste caso, e completamente estópica num grupo. É, mano, eu era um... Eu acho que é bem... Difícil, mano. Difícil. Eu acho que dá a probabilidade maior a isto de dar tipo um 180. Cagámos na tecnologia. Não sei, acho que existe... Pá, eu acho que tanto uma realidade como a outra para já não existe, estás a ver? Mas se eu tivesse que me ter ido, eu acho que era mais provável a nós. Não ir para a idade das... Vou fazer fluir outra vez, mas tipo isto de dar um... É um motivo, estás a ver? Olha, por exemplo, olha, o que aconteceu com a Covid? Imagina que era um vírus mais fodido. Imagina a Covid com a porcentagem da ébola. Tipo de morte. Mano, isto era caótico, mano. Muito parável. Era tipo Avengers. Estás a ver? O mundo parou. Íamos todos tipo a... Depende. É, depende, bro. Imagina o que é que era tipo... As pessoas que morreram de Covid... Oh, Castro. Não, não, não. As pessoas que ficaram infectadas com Covid morriam com ébola. Foi muito marcante e está na nossa história recente. Mano, mas nós passámos muito pouco tempo nesse período de vida. Eu sei. Entende? Eu sei. Mas agora imagina que era isto, mas muito mais agressivo. As pestes. É tipo, um terço da população mundial e... As pestes. Certo. E aconteceu de outros períodos históricos, exatamente. Mas não havia a informação que há hoje em dia. Entendes? Uma guerra. Nem a informação e a desinformação. Tipo uma guerra. Uma guerra que é. Uma guerra nuclear. Um inverno nuclear. Sim, há vários cenários apocalípticos. Tu perderes toda a informação que tens. Ah, não perdes, mas a branda. Ah, sim. Ok. Ah, mas tu estás a dizer... Mas tu estás a dizer... Se os humanos estiverem mão nisso, não há branda. Tipo, a pandemia serviu para digitalizar mais a nossa sociedade. É. Portanto, muito, se calhar, evoluímos um bocado com a pandemia. Para termos câmaras apontadas a nós a toda a hora. E porque o desenvolvimento tecnológico está nesse ponto. Tu agora vais à baixa do Porto amanhã se o chaveiro te salvar. Vais à baixa do Porto. Vais ver que agora há placas lá a dizer local vigiado. Com o símbolo de uma câmara. É. Parece que mesmo que estás num estado de vigilância. E depois noutras, local vigiado e... Estás a sair do local vigiado. Já estás a sair do local vigiado. Aqui já podes cuidar. Ah, mas tipo a Covid, estou a falar um vírus muito mais agressivo que a Covid. Está bom, mas podemos pensar tudo o que tu quiseres. As pestes, bro. Acho que já... Aconteceu. As peixes. Acho que queres fazer esse exercício na próxima semana? Não vamos ter convidados? Não sei. Será? Era bom. O Guaraná. Logo veremos. Então fica o próximo. Como eu prometemos as heranças, prometemos... Estamos mesmo to be continuous. Claro que sim. Não perca um próximo episódio. Porque nós... Também não.